Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar para vocês todas as recompensas e as informações do evento Riot X Arkane. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e bora aqui para o vídeozinho. Bem-vindo ao Riot X Arkane, essa publicação é do dia 1 de novembro. Riot X Arkane é a celebração de muitas coisas, incluindo o lançamento de Arkane, jogos e os momentos que nos unem. Mas realmente essa celebração se resume a você. O jogador solo da fila que não pode terminar em derrota, o profissional se aquecendo nos bastidores, o criador elaborando teorias por horas, o cosplayer que fica acordado a noite toda pegando suas luvas altas da maneira certa. Sim, você. Ao longo dos anos você criou um espaço para nos darmos vida aos personagens que você ama de maneiras novas e empolgantes. Nas próximas semanas estaremos imbuindo a magia de Arkane em jogos, eventos ao vivo, colaborações, surpresa e, claro, recompensas incríveis. Junte-se a nós para comemorar o lançamento de nossa maior exploração até agora, afinal, não seria uma festa sem você. Eventos. Então vamos começar do início. Riot X Arkane é dividido em três partes que seguem junto com os temas do show. Final do Mundial de League of Legends e Super Wicked Arkane Premiere, no dia 6 de novembro. Juntando forças com o Mundial, o maior momento do ano do League of Legends, estamos fazendo uma dupla no dia 6 de novembro. Tudo começa com as finais do Mundial de League of Legends, que vai acontecer às 9 horas da manhã, no dia 6 de novembro, onde haverá um show aberto com o tema de Arkane, apresentado pela Mastercard, com música direto do Arkane. Continuaremos na estreia global. Essa estreia global, no caso, é aquela que você pode assistir no twitch.tv.com.br Riot Games. Você pode assistir a série de Arkane, os episódios 1, 2 e 3. No caso, seja no novembro, às 11 horas da noite, para conseguir também os drops de Arkane. Hospedada no Twitch e transmitida conjuntamente por seus streamers favoritos, com recompensas em todos os nossos jogos. Aqui a abertura do Mundial começa nesse dia que eu falei para vocês, e vai ter apresentações musicais do Imagine Dragons. Bia Miller, se eu não estou enganado, é a Evelyn. Gigi, que também é o cara que está participando daquela música Enemy do Imagine Dragons. E Denzel Curry. Ok. A estreia global de Arkane, eu já comentei com vocês, vai ser no dia 6 de novembro, às 11 horas da noite. E a final do Mundial é 6 de novembro, às 9 horas da manhã. Dias de progresso. 7 de novembro até o dia 3 de novembro. Continuamos com os dias do progresso, uma celebração de Piltover, do progresso e da inovação em todo o nosso ecossistema. Após o que esperamos ser uma estreia bombástica, convidamos você a mergulhar em todos os nossos jogos, onde ainda mais conteúdo estará disponível para ajudá-lo até o lançamento do Ato 2, em dia 13 de novembro. Esse Ato 2 são os episódios 4, 5 e 6 de Arkane. Undercity Nights, de 14 de novembro até 20 de novembro, entramos em nosso fim de semana final com o Mercúrio Profundo em Zao, e uma celebração de nossa comunidade em nosso evento Undercity Nights, realizado pessoalmente online. Estamos muito animados para encerrar este evento com o estrondo digno do Undercity, então fique ligado para mais informações. No dia 20 de novembro, tem no caso os episódios 7, 8 e 9 do Ato 3 de Arkane. Jogos, procurando algum conteúdo de jogo, aqui está uma prévia de como cada um de nossos jogos está celebrando o Riot X Arkane, mas para a lista completa de detalhes, fique atento a cada um de nossos jogos conforme o evento Riot X Arkane avança. No League of Legends, vai mergulhar mais fundo no mundo de Arkane, lançando skins grátis de Arkane inspiradas na série, no caso. Uma variedade de atualizações temáticas para Summoner's Rift e atualizações da pré-season de 2022. Duas novas experiências interativas também serão reveladas na próxima semana. Skins inspiradas no Arkane grátis, gratuitas, como vocês podem ver, para Jace, V, Caitlyn e Jinx. Atualização da pré-temporada 2022 com os novos dragões elementais, itens e runas. Atualização de arte e sustentabilidade da Caitlyn, o rework visual. E mapeia de assentos em Summoner's Rift para muito mais. Está aqui os dragões, essa imagem é promocional. No Lawide Rift, apresenta novas maneiras de jogar, trazendo dois campanhas populares, recompensas de login diárias, skins grátis inspiradas em Arkane e mostrando as rivalidades mais icônicas de Piltover. Evento no jogo Arkane Experience, skins Arkane Jinx e V disponíveis gratuitamente por meio de recompensas diárias de login. A tão esperada liberação de Jace e Caitlyn no evento Hextech Haste e semanas temáticas de Gilda vs. Gilda, incluindo Jinx contra a V nessa arte bem aqui. Lands of Runeterra, o jogo de cartas, vai comemorar com o lançamento de um novo modo de jogo permanente, que permite aos jogadores viajar por Runeterra como seus campeões favoritos, incluindo uma série especial de aventuras com histórias em Piltover e Zalm com Jinx e companhia. O lançamento de um novo modo PvE permanente, DPF of Champions, o novo campeão Jace, cartões de suporte temático de Piltover e Zalm e passe para o mega evento de Arkane no Legends of Runeterra. Team Fight Tactics manterá a festa do novo 7-6 do TFT com um modo de jogo totalmente novo e algumas pequenas surpresas com um grande impacto. Lançamento definido do novo 7-6 do TFT, estrategistas com tema misterioso, incluindo a introdução de novos campeões Tibi, são aqueles campeões da Jinx, V e Echo. Um novo modo Double Up para você jogar com seus amigos. Valorant, nossos agentes da Terra do Futuro também são fãs de League e estarão celebrando o momento com cosméticos e pacotes Arkane para que você possa se preparar para o episódio 3 do Ato 3, no caso lá para o dia 20 de novembro. Riot's Arkane passe grátis, itens colecionáveis grátis no jogo, conjunto de colecionador Arkano no jogo e novo agente câmera, no caso é o Chamber, novo agente do Valorant, a tradução ficou meio zoada. Recompensas, por último, mas definitivamente não menos importante, não seria uma festa sem presentes e temos uma tonelada de coisas para você ganhar e desbloquear dentro e fora do jogo. O evento Riot's Arkane oferecerá a maioria das recompensas que já oferecemos, então aqui está uma olhada no que você pode obter, onde e quando. Assiste Recompensas, vincule sua conta da Riot ao Twitch e assista a estreia de Arkane no dia 6 de novembro, seja transmitido conosco ou por meio de seu co-streamer favorito e receba um pacote de itens em todos os nossos jogos. Então se você assistir a estreia do Arkane no twitch.tv.com ou nos criadores de conteúdo que estiverem transmitindo, você pode pegar os drops assistindo ao vivo lá na Twitch, nesse dia 6 de novembro às 11 horas da noite, e esses drops vão dar esses conteúdos aqui. Você também pode entrar com a sua conta da Riot no Arkane.com e assistir o primeiro episódio lá também. Depois de desbloquear esse prêmio, os itens serão entregues a você após a estreia. Então quando acabar a estreia, você vai ganhar essas recompensas. Aqui vai ser a cápsula do Arkane, mas eu acho que aqui está errado. Ele mostra a bolsa do Inventor, mas eu acho que o correto é a cápsula, que é esse bem aqui. Essa imagem que é o correto. Eles botaram a bolsa de maneira equivocada, creio eu, porque Arkane Capsule, na verdade, é esse bem aqui. Isso aqui é a bolsa do Inventor. League of Legends Wide Rift vai ser o emote Single Tier, que é esse bem aqui. Não sei se é esse. Qual é o outro emote? Acredito que seja esse aqui. Acredito que esse seja o emotezinho. Team Fight Tactics Gizmos vai ganhar aquela Little Legend, que eu mostrei para vocês. Little Legend. Pequena lenda, no caso. Lendas de Runeterra vai ganhar esse emote fascinante. Esse emote que parece ser do Jace. E o Valorant vai ganhar esse Fish Bones, que é um acessório. No caso é esse bem aqui. É um acessório lá para o Valorant. Seguindo World of Riot X Arkane, nosso companheiro de eventos experienciais e hub para recompensas localizadas em raiosxarkane.com, vá além do show e explore o resto do nosso ecossistema nessa aventura narrativa que se desenvolve semana após semana. Você receberá recompensas no jogo por completar missões e talvez encontre alguns easter eggs do Prime Game. As recompensas entrarão no ar a partir do dia 7 de novembro, com recompensas adicionais no jogo disponíveis a partir do dia 15 de novembro. As recompensas do Prime Game estarão disponíveis do dia 1 de novembro até o dia 30 de novembro. Então no Prime Game a gente vai ter recompensas específicas do Arkane para os assinantes. E para quem não for assinante vai também conseguir pegar aquelas recompensas relacionadas àquela Light Novel do Arkane. Se você jogar aquela Light Novel do Arkane que eu mostrei no vídeo anterior, você pode farmar essas recompensas que estamos mostrando aqui. Ovos de pequena lenda, cápsula de Arkane e ícone de invocador. Aqui tem uma skin de arena para o TFT. Aqui tem um acessório no Valorant. Tem moedas poro para o Iderift. Tem spray no Valorant. E aqui tem as datas tudo certinho. Skin de set nela. Aqui é a carta de campeão. Ícone de invocador no Legis da Funeterra. E é isso. Essas recompensas aqui que você consegue conforme vai passando os dias e farmando todas as recompensas relacionadas à Visual Novel do Arkane que você joga no riotxarcane.riotgames.com No jogo, de passes gratuitos para eventos a desbloqueios cronometrados, todos os nossos jogos serão recompensas de eventos. Fique ligado em cada um dos seus jogos favoritos para saber mais sobre o que você pode ganhar durante o evento. Fique ligado. Mais uma vez, nós podemos enfatizar o suficiente que se não fosse por cada um de vocês, nada disso seria possível. Atenciosamente do fundo do coração, obrigado por tudo e fique ligado no que está por vir durante o evento. Verifique o Riot X Arkane e aqui para atualizações de eventos à medida que são publicadas. Não pode esperar, siga-nos nas redes sociais em tempo real. Então está aqui tudo sobre o evento do Riot X Arkane e deixe um comentário para eu ficar sabendo do que vocês acham de todas as recompensas gratuitas, desses conteúdos bem legais acerca da série de Arkane. E também nos drops, assistam lá o Riot Games na Twitch no dia 6 de novembro às 11 horas da noite ao vivo e você pode pegar aquelas recompensas dos drops de Arkane, que são essas aqui que eu mostrei para vocês bem aqui no caso. Beleza? Então está aqui todas as informações relacionadas ao evento do Riot X Arkane. E se você gostou do vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. E segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo. São Facebook, Instagram, Twitter e a Twitch. No Twitch eu faço live quase todo dia no twitch.tv.notlingames às 8, 9 e 10 horas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!